Você já se imaginou diante de uma parada cardíaca? Você saberia como conduzir e como prestar o atendimento inicial para essa pessoa? É isso que a gente vai ensinar aqui no vídeo de hoje. E antes disso, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lence Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal eu falo a respeito de temas relacionados a medicina e ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, destinada a você que é da área ou não. E a ideia desse vídeo surgiu lá no vídeo do Eriksen, que teve uma parada cardíaca, um jogo da Eurocopa. A partir daquele vídeo veio a ideia, por que não ensinar qualquer pessoa como ressuscitar uma pessoa que teve uma parada cardíaca? Então hoje é isso que você vai aprender, assistindo o vídeo e também vendo uma simulação que nós fizemos utilizando um boneco. E fica até o final, porque no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês podem ganhar um dispositivo para realizar esse treinamento na sua casa, no seu trabalho, para qualquer pessoa que você queira transmitir esse conhecimento, tá bom? Não se esquece já então de deixar o like e compartilhar com pessoas que você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Bom, imagine então que você está lá caminhando pelo shopping e um senhor cai na sua frente, ele perde a consciência. O que é a primeira coisa que você deve fazer? A primeira coisa é bem óbvia, você deve garantir que esse ambiente está seguro para poder iniciar o atendimento, chamar pela pessoa para verificar se ela de fato está inconsciente. Senhor, senhor, não responde. Uma vez que você chamou e verificou que ela não responde, você pode pedir por ajuda. Alguém me ajuda? E pedir por ajuda entenda como ligar para 192 para o serviço de atendimento para o SAMU e também pedir um DEA. O DEA é o desfibrilador externo automático. A função do DEA é ser um desfibrilador muito fácil de utilizar, que qualquer pessoa pode utilizar ele, diferente dos desfibriladores hospitalares, que você precisa colocar a pá no peito do paciente, olhar o ritmo, interpretar e disparar o choque. Aqui não. E esse desfibrilador vai fazer tudo isso para você. Ah, Gustavo, mas eu nunca vi um DEA. Então está aparecendo um DEA aqui na tela agora. Muitos locais aqui no Brasil têm o DEA, como, por exemplo, os aeroportos, grandes rodoviárias, shoppings, cinemas e até mesmo algumas academias. E eu sei que ainda não é tão disseminado como esse conceito é no exterior, mas vocês vão ver que ele é muito importante para salvar vidas. Então, chamado a ajuda, o que você deve fazer? Você deve aí sim verificar se o paciente tem pulso e se ele respira. A verificação do pulso é realizada por meio da palpação aqui da artéria carótida. Ah, Gustavo, mas eu não sou treinado com isso. Eu não sei palpar pulso. Não tem problema. Se você não sabe palpar pulso, você pode pular essa etapa e ir logo para a sequência, inferindo que esse paciente não tenha pulso. E a próxima etapa é iniciar as compressões cardíacas. Essa etapa é de essencial importância e vocês vão entender o porquê. As compressões cardíacas, elas devem ser realizadas no centro do tórax do paciente, entre o terço médio e o terço inferior. Ela deve ser realizada com essa região da mão, numa velocidade de 100 a 120 por minuto e aprofundando o tórax de 5 a 6 centímetros. Lembra lá no vídeo do Ericsson que eu comentei? 100 a 120 por minuto. Tem várias músicas que têm esse batimento. Por exemplo, Stay Alive. Será que tem outra? Tem, tem muita música. Lucas, coloca aí um trechinho das músicas que tem 100 por minuto de batida. Então, depois aí de algumas músicas para você ter ideia do que é essa frequência de 100 a 120, vamos ver isso sendo realizado. E veja que as compressões, uma vez iniciadas, você não pode ficar parando ela de uma hora para a outra, porque a compressão garante que o sangue vá circulando e ele vá até o cérebro, para que esse paciente, quando sobreviver, ele tenha menos sequelas neurológicas, menos dano ao cérebro. Quando que eu posso parar, então, essas compressões, Gustavo? Basicamente, você pode parar elas a cada 30 compressões para realizar duas ventilações. Essas ventilações podem ser realizadas por meio do uso do dispositivo bolsa-válvula-máscara, como estamos vendo aqui na tela, ou então pela respiração boca a boca. Mas se você não é treinado em usar nenhum desses dispositivos, simplesmente continue realizando a compressão na velocidade de 100 a 120 por minuto, porque isso é o mais importante. E você segue realizando esse procedimento até que o DEA esteja disponível. Assim que o DEA estiver disponível, você vai utilizá-lo prontamente, pois nas paradas em que é necessário dar o choque, os ritmos chocáveis, a desfibrilação precoce é essencial para a boa sobrevida desse paciente. Então, nesse momento, uma das pessoas que está reanimando o paciente vai continuar as compressões cardíacas, enquanto isso, a outra pessoa vai pegar as pás do DEA e vai ligá-lo. A partir de agora, a orientação é automática. As pás são autoexplicativas, elas já vêm com um desenho de onde devem ser coladas. E a pessoa vai posicioná-las no tórax do paciente. Ao ser posicionado, o próprio aparelho fala afaste-se do paciente, analisando o ritmo cardíaco. E nesse momento, ele fará uma análise para ver se é necessário ou não dar o choque. Se for, ele vai falar choque recomendado. Então, você vai pedir para as pessoas se afastarem e vai apertar o botão do choque. Feito isso, é reiniciado as compressões cardíacas. E agora, a cada dois minutos, o aparelho vai falar para você pare a ressuscitação e ele vai voltar a analisar o ritmo cardíaco. Se em algum momento, ele falar ritmo não chocável, você vai parar e vai verificar se tem ou não pulso paciente. Se você não for treinado, novamente, você pode continuar as compressões até a chegada de um profissional habilitado. Afasta e aperta. E depois do choque, volta para a massagem. aplique as páginas no bolo do choque da gente conforme a figura. E se você está gostando até aqui e está pensando assim, como que eu poderia treinar os meus familiares, as outras pessoas, as pessoas do meu trabalho também, para que elas saibam realizar uma ressuscitação cardipomular? Além de mandar esse vídeo para elas, uma empresa parceira aqui do canal, a Macro Sul, lançou este cubo aqui. Isso aqui é um cubo de RCP que tem a consistência da caixa torácica de uma pessoa adulta e ele também dá feedback a respeito da massagem, se ela está correta ou não, se ela está na velocidade e na profundidade certa. A gente está vendo aqui no vídeo alguns usos para esse cubo. Se você gostou e você quer um desses, a gente vai dar um desses cubos para um dos nossos inscritos aqui no canal. E quem vai ganhar o cubo desse é a pessoa que escrever aqui nos comentários uma sugestão de tema para vídeo futuro e que receba o maior número de likes. Tá certo? Nós vamos dar aí quatro semanas a partir da data de publicação desse vídeo e então o comentário com sugestão de vídeo futuro que tiver o maior número de likes leva um cubo desses para casa. E eu também vou oferecer um cubo desses para um dos membros aqui do canal. Os membros do canal são as pessoas que apoiam a continuidade aqui do canal por uma contribuição mensal de R$4,99. Eu vou colocar lá na aba dos membros como que pode também concorrer a um desses. Aproveito para agradecer então também os membros que são eles que garantem a continuidade aqui do canal e tem acesso a conteúdos exclusivos. muito obrigado e até o próximo vídeo. O cubinho legal esse é um cubo legal para treinar as pessoas para ganhar é fácil né gente para ganhar é fácil para ganhar é só escrever aqui embaixo um tema sugerir compartilhar o vídeo deixa o like tchau